Fala galera, beleza? Eu sou o Heizekast, eu com mais um vídeo e hoje vamos falar sobre Sekiro Shadows Die Twice Faz tempo que eu não faço vídeos sobre Sekiro aqui no canal, visto que a gente não tem quase nenhuma informação nova Tudo que tinha que ser mostrado, trailers, gameplay, etc, já foi mostrado e ele já tá pertinho de sair O game que eu estou mais aguardando esse ano, ele vai sair 22 de março Então, as únicas coisas que a gente deve ter daqui pra frente é uma demo, provavelmente, lá pra fevereiro ou março, chuto eu E só isso, então talvez não tenha mais notícias por enquanto Mas nesse vídeo aqui eu quero falar sobre as minhas expectativas pro Sekiro E os pontos que podem ser possivelmente negativos se forem colocados no game, se tiverem dentro do game Claro, a gente não pode ter uma noção muito grande sobre isso ainda, visto que a gente não tem grandes informações Eu joguei o Sekiro na BGS graças a Activision, muito obrigado, eu pude jogar um tempo bem considerável Pude analisar bastante apenas a parte inicial do game, que é a parte que estava disponível E eu estou numa abstinência pro Sekiro, que eu quero muito jogar de novo E eu tô ansioso pra sair, por isso que eu tô fazendo mais esse vídeo aqui pra deixar vocês hypados igual eu Muitos já estão, né? Então a gente vai falar aqui dos pontos positivos e dos pontos negativos que podem vir a acontecer no Sekiro, ok? Eu acho que vai ser um jogo interessante, vai ser muito bom, não tem muito que dar errado Mas vamos falar sobre isso aqui, beleza? Antes disso eu queria agradecer a Nerd ao Cubo por ter me mandado aqui, eu recebi essa blusa deles, cara, essa blusa é muito bonita Todo mês tem uma assinatura na Nerd ao Cubo que você ganha uma caixa cada mês com temas diferentes Esse mês aqui foi o tema Cyber e veio várias coisinhas aqui dentro da caixa Além, claro, dessa blusa, as blusas sempre vêm, que é a coisa que eu gosto muito neles Sempre vem uma blusa e coisas diversas Esse mês aqui veio umas coisas legais, veio uma bolsa que é bem grande até Dá pra colocar muita coisa aqui Eu até coloquei, inclusive, um dos chaveirinhos do Star Wars aqui Que veio dentro da bolsa, um pingente na verdade, né? Quadro pra eu poder colar ali, eu vou até colar ali atrás isso aqui depois do Bender Que é muito da hora Veio uma revista também sobre todas as coisas da caixa, inclusive tem várias matérias aqui pra você ler Que eu acho bem interessante, toda vez que eu recebo eu leio esta revista A última vez já vim do livro, dessa vez agora veio pra gente ler uma HQ do Darth Vader Digno aí do tema desse mês, que é Cyber O mês que vem agora vão ser vilões, que deve ser bem legal também, eu particularmente adoro Na maioria das obras eu curto mais os vilões, então eu estou ansioso Se você quiser assinar Nerd ao Cubo, eu vou deixar o link na descrição, ok? Ah, a caixa também dá pra você inverter ela e ela vai virar o Bumblebee, tá ligado? Vou fazer isso aqui depois, bem da hora Então, então vamos pro vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal se você não é inscrito Vamos lá chegar à marca de 100 mil inscritos Estamos quase lá, vamos falar de Sekiro Shadow of the Ice O que pode ser muito bom e o que pode, talvez, não ser tão bom dentro do game Ok, a primeira coisa que a maioria deve saber aqui é que o Sekiro, ele é desenvolvido pelos mesmos criadores do Dark Souls Então, a gente já tem um certo padrão de qualidade, visto a maioria dos jogos Souls Não teve nenhum, assim, que a gente considera muito fraco Então, todos os jogos foram jogos de sucesso, não são jogos lançados, assim, de certa forma muito apressados Igual muitas empresas fazem, então a gente pode esperar, no mínimo, uma qualidade boa Então, não consigo ficar com o pé tanto atrás no Sekiro, ainda mais tendo jogado o começo dele Mas, vamos falar aqui das coisas que podem vir no game, que possivelmente vão estar lá E que serão o grande marco, o grande ponto positivo A primeira coisa que eu posso falar é o combate O combate do jogo, ele está bem parecido com o Dark Souls Mas com grandes diferenças com a adição do elemento em Stealth Eu curti muito o elemento Stealth A primeira vista, o Stealth e o gancho que a gente usa pra escalar as coisas Eu tinha achado estranho e eu achei que ia impactar muito Ia ficar muito estranho e diferente Mas funciona muito bem pra proposta do jogo e pra dificuldade do game Eu usei várias vezes o Stealth pra atrair inimigos mais fracos Pra depois eu matar o inimigo mais forte que eu encontrava no mapa E isso foi útil demais A gente tinha o Dark Souls e o Bloodborne que a gente tinha chegando pertinho Ou atirar com arco, tentar chamar a atenção de alguma forma do inimigo E agora a gente tem o Stealth que é feito pra isso A gente pode tirar uma Shuriken com uma forma muito mais fácil Para atrair o inimigo Ou ir matando os inimigos de forma furtiva Que é muito útil Então acabou que o Stealth foi um elemento que Até que a gente meio que usava o Dark Souls Servindo pra atrair inimigos de certa forma Um a um pra poder matar Visto que não era bom matar vários inimigos de uma vez E agora o Sekiro implementou de vez isso aí O que funciona muito bem na minha opinião Uma das coisas que a gente vai possivelmente ver Mas que não temos informações ainda São fases variadas Mas eu acredito que vão ter vários e vários tipos de levels E tipos de mapas com ambientações com coisas diferentes Na demo tinha acesso a umas partes ali que eu não pude gravar Mas que eram bem obscuras e diferentes Então eu posso esperar ver bastante diferenças de mapas dentro do game Outra coisa que eu acredito que vai ser muito bom É o level design dele O level design dele está bem planejado Para funcionar muito bem com a mecânica Tanto de Stealth Quanto com a mecânica de você jogar o gancho e subir em telhados Tanto que além dessa mecânica de subir em telhados Subir em locais mais altos Estarem bem feitas Existem inimigos que vão estar lá em cima Que não é para você ficar livre ou simplesmente andando pelos telhados Vão ter surpresas ali em cima Pelo menos em algumas partes da demo a gente consegue perceber Mais ou menos isso Então além disso Além da exploração que a gente tinha antes Que era horizontal Agora a gente tem a exploração vertical E isso dá acesso a muitas áreas secretas E muitas ligações de mapa ali Que é muito bom A dificuldade eu posso incluir meio que na jogabilidade Sim, o jogo está muito difícil E junto com a dificuldade eu posso falar Dos inimigos também que parecem estar bem caprichados Mas assim eu ainda não vi grande variedade de inimigos Visto que eu só joguei a primeira parte Porém eu vi uma quantidade que parece ser bem mais alta que Dark Souls De mini chefes ou inimigos um pouco mais fortes de se enfrentar Como era o samurai grandão logo ali no início E aquele ogro gigante que a gente enfrenta Inclusive eu acho que a fase que está na demo Nas trailers do Sekiro Não é a inicial visto que Todas as demos que a gente teve De Dark Souls por exemplo Não era a primeira fase que a gente jogava Nem tutorial nem nada Então eu acredito que talvez seja lá a terceira ou quarta fase Fase entre aspas né Mapa que a gente vai acessar Dentro do game Isso porque já foi falado que também A gente tem vários caminhos a seguir no início A gente não precisa seguir o primeiro caminho ali Diretinho linear Padrão mesmo que a gente tem em Dark Souls por exemplo Que a gente pode ir pra Baitown Pra Cidade dos Fantasmas Ou ir pro caminho que tem que ir padrão né Então isso aí também acontece no Sekiro Que é daora demais Então o que eu acredito que eu vou ver De positivo no Sekiro São essas coisas aí Que é uma das coisas principais Claro Então eu espero ver Chefes bem elaborados O único chefe que a gente teve acesso É o Corrupted Monkey Mas teve outros chefes mostrados Rapidamente em alguns trailers E eles apresentam Um design muito interessante Então eu acho que é bem padrão Só a gente ter chefes muito bons As fases espero ver variadas Os inimigos parecem estar bem caprichados De acordo com a demo Um level design Graças ao Hulk ali A gente vai ter muito mais exploração Que é legal E a dificuldade dele Por padrão vai estar bem elevada E não vai ter seleção de dificuldade Ok E vamos falar aqui agora Da parte que pode ser Que meio que dê errado no Sekiro Que não seja a melhor coisa Tá E isso se deve ao fato De que ele é um jogo de aventura Então isso pode meio que pesar Pra algumas pessoas Ele não é RPG Embora os desenvolvedores falaram Que se quiser você pode chamar de RPG Ele é um jogo de ação Aventura Com elementos de RPG E o que isso pode acarretar Principalmente pros fãs Da franquia Souls Uma gameplay um pouco mais repetitiva E limitada E por que que eu falo isso? Pela falta de builds E a falta de armas A falta de build primeiro É que foi dito Que não vai ter O level up padrão Então a gente não vai ter Força, destreza Essas coisas O que dava Uma Maior Leque Pro Dark Souls A gente poder jogar E o efeito repetição Em Dark Souls É grande Uma coisa que eu tô Um pouquinho achando Que não vai ter no Sekiro É esse fator repetição Tão alto que a gente tem Em Dark Souls De a gente querer zerar Mais de 7 8 vezes O máximo que a gente quiser Vira e merda A gente volta pra jogar Dark Souls Pra jogar com uma build diferente Com um personagem diferente E a gente faz Armaduras diferentes Usar armas diferentes Coisa que a gente não tem no Sekiro A gente tem as duas katanas ali Do personagem O braço A prótese E a roupa dele Que não vai se trocar Então a gente não vai ter Esses elementos Que fazem a gente querer Repetir meio que Dark Souls E mudar As coisas Daí eu acredito que Possa ser o que mais vai pesar Talvez Pro nível de fã De Dark Souls Negativamente Aquela galera que já curte Mais um jogo Mais ação Aventura Tipo um Gora Fuor Por exemplo Esse Gora Fuor novo Inclusive Não vai sentir tanto Jogando o Sekiro Mas esse daí Pode ser um ponto Um pouco Negativo Essa falta de opções De builds Estratégias Que você monta Com o seu personagem Que tem muito em Dark Souls Que faz você querer repetir O jogo várias vezes De forma diferente Porém Isso tudo Que eu estou falando Vai depender muito Do braço Da prótese Do personagem Que a gente vai jogar Porque a prótese É como se fosse A variedade de arma Que a gente tem Podemos dizer assim De acordo com a Dema A gente só teve acesso Ali a prótese Poder soltar o fogo Então ela podia soltar um fogo E imbuir a katana A gente tinha a machadinha Dentro da prótese Que servia para quebrar A postura de alguns inimigos Escudos Inclusive Que era bem útil Me animei um pouco mais Quando eu vi bem rápido Ali Na novo trailer Que tinha saído Do Sekiro Que o cara Que o cara emendava A ponta de uma lança Era uma lança Alguma coisa assim Que formava meio que Uma arma nova Junto com a prótese E aí que pode ser Que o que eu estou falando Que pode dar errado Venha dar muito certo Se a prótese For bem aplicada Porque a prótese Vai ser o fator Talvez De várias Builds De várias Gameplays Vários estilos De gameplays Diferentes Visto que Você sei lá Você poder escolher Entre você querer Usar uma lança Ou querer usar mais a machadinha E ter vários tipos de coisas Que você possa fazer Upgrades No seu braço Vai dar Gameplays Estilos de gameplays Diferentes Então O que eu estou contando Com o fato De a gente não ter Armaduras Armas E status Como força, destreza E etc Eu estou colocando Minha esperança Na prótese Do braço dele Para dar mais opções De gameplay Entendeu Então Eu acho que Esse pode ser O maior ponto negativo Do ponto de vista De alguns Nem todos Tá Do Sekiro Essa falta aí De opção Diferente Você jogar sempre Com a minha arma O ponto negativo Ou muito positivo Está em volta Do braço Do protagonista Que vai ser Utilizado muito bem Ou nem tanto Isso aí a gente vai ter que ver Visto que a gente não tem Mais informações sobre Mas eu estou Com pensamentos positivos Em relação a isso Outras coisas Que pode ser um ponto Negativo Talvez no game É a falta do online A gente não vai ter Um online E isso pode ser Bons Para alguns Tem muita gente Que não Simplesmente não liga Muito para pvp Jogar online E etc Porém Talvez isso seja ruim Para iniciantes No game Uma coisa muito comum Que acontece no Bloodborne Dark Souls E etc É Chega gente Que não está acostumada Com esse tipo de jogo E elas acabam Desistindo Elas começam O jogo Mas vê que está muito difícil Está apanhando muito E acaba desistindo É normal Isso acontece Porém uma coisa Que faz muita gente Seguir em frente Que eu vejo Muitos relatos São amigos Que ajudam essas pessoas Na forma do online Do co-op A seguir em frente Os amigos vão dando dica Vão jogando junto E depois a pessoa Acaba gostando E as vezes vai e zera De novo sozinho Ou começa a Inclusive aprender A jogar sem um amigo De vez em quando Pedindo uma ajuda Aqui e ali Para enfrentar um chefe Não Isso aqui no sequino A gente não vai ter Então Para o galera Mais hardcore Isso é bom O jogo vai ficar mais difícil Legal Estou nem aí Eu gosto de dificuldade Inclusive gosto Mas pensando do ponto de vista Da galera ali Mais iniciante do game Talvez não seja tão bom Para atrair públicos novos Entendeu? Pode ser que isso aconteça Com a falta do online Mas talvez Isso também não aconteça Mas vamos ver Esses aqui são os pontos Que podem dar errado no Sekiro Mas ele tem muitas coisas positivas Que me faz ficar super hypado E eu acho que esse jogo Vai ser excelente E é um daqueles jogos Que você não tem Tanto pé atrás De comprar Em pré-vendas Por exemplo Como muitos jogos aí Assassin's Creed Que embora eu goste muito A gente fica com aquele medo Porque hoje nem tanto Mas antigamente Era lançado muito Às pressas Para lançar jogo Com a FromSoft A gente não tem muito isso Mas bem Esse daqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da minha expectativa Deixa aqui nos comentários O que vocês esperam O que vocês acham Que possa dar ruim no game Ok? Então deixa aqui O seu comentário Seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito Muito obrigado pela atenção Por esse vídeo É nóis Até o próximo vídeo E fui E se inscreve no canal